demais, mano. Vamos brincar um pouquinho, então? Fazer uma estafeta gostosa, hein? Tá na hora da gente montar um jogador, aquele jogador diferente, né? Aquele jogador especial, fantástico, juntos da Nissan. Vamos hoje formar o jogador ideal da Champions League até aqui, tá? Então, o momento presente até o momento é o que vale, tá? O que o cara tá entregando agora, nesse momento. Exatamente. A avaliação, rapaziada, é com o que os caras fizeram da Champions até agora. Isso é importante. Esquece as outras temporadas. É nessa temporada, nessa Champions até agora. E, antes disso, antes de a gente fazer esse negocinho aqui, esse QR Code que tá na tela, aponta a câmera pro QR Code. Você vai direto pro site da Nissan e lá você pode ver tudo sobre o novo Nissan Kicks 2023 SUV, que mostra que você é único e até mesmo agendar o seu test drive. Tudo certinho. Se você quiser fazer parecido com o que vamos fazer aqui na live, você pode montar o seu Nissan Kicks do jeitinho no site. Então, porque aqui vamos montar praticamente o crack da primeira fase da Champions League. muito bem. Vamos, então, começar. A gente separou aqui, pegamos os melhores jogadores da Champions e aí a gente vai escolher entre eles e pegar as seguintes características pro nosso super crack. Quem vai ler aí pra mim? Liderança, drible, técnica, finalização, consistência e visão 360 inteligente. É bom a gente ficar de olho pra ver quem vai ficar nessa visão 360 inteligente que são as quatro câmeras periféricas do novo Nissan Kicks. Elas garantem uma visão perfeita pra você estacionar, manobrar e fazer o que você quiser em qualquer lugar. E pra você, qual jogador tem visão mais perfeita, a visão de jogo? Aquela visão que, ó, é aqui, ó, é ali, é aqui. Tô ao redor de tudo, pô, assim... Como é que é, gente? Não tem... Como é que vem? Como é que vem? Ó. 360 inteligente. Aí esse cara aí tem que certamente estar no meio de campo, né? Aquele meio apifador. É. Aquele cara que vai deixar a real todo companheiro na cara do gol, né? Então vamos conferir os selecionados pela nossa produção e pra gente montar o... o nosso... fazer a montagem do nosso SUV, quer dizer, do nosso jogador, né? Tava falando aí... Fazer essa... Esse paralelo é interessante, né? Até achei que era SUV, mas não. Do nosso jogador. Vamos lá ver, então? Ó. Firmino. Salá. Hã. Aí a produção digitou errado, né? Que barato esquelha. Simplesmente deixou um celular cair no teclado e saiu isso aí. Barato esquelha. Porra, inacreditável. Barato esquelha. Que vara, é o que vara, que vara. Esse rapaz... Seguir com esse nome é uma afronta ao ser humano. É... Miolê, mané. É, tem que botar... Sei lá, irmão. Varinha. Sei lá, irmão. E vê o apelido, meu camarada. Varinha. Pra ter um jeito. Sei lá, irmão. Não dá isso. Não dá, gente. Desculpa. Então, vamos lá. Começar a brincadeira? Vamos. Vamos lá. Só fazer aquela explicação, né? Gente, o chat sempre vem, né? Tem gente faltando. A gente fez aqui uma seleção sem grandes compromissos, assim, com a realidade. Então, se você tá sentindo falta do seu jogador favorito, faz parte, gente. Faz parte. É. Você falou isso pra todo mundo? Ah, tá. Claro. É, então eu falei... Pô, cara... Deu a vida, né? Reproduzir isso vai ser complicado, irmão. Ó, liderança. Vamos pegar a liderança de quem, minha rapaziada? Goleiro. Pô, quem que é capitão aí? Algum é capitão aí? Tem algum capitão aqui? De onde Bellingham é capitão? Pô, mas o Bellingham é novo, né, cara? Quem é o capitão do City? Capitão do City? Capitão do City... É o... Rubem Dias? Ou o que é? Não, né? De Bruyne mesmo? Cara, boa pergunta. Acho que é, né? Então, é porque o... Ndogan? A gente não pode também gastar o De Bruyne no capitão da liderança. Exatamente, né? Exato! É que a gente não é. Eu tinha pensado... Eu tenho um voto pra dar, mano. O meu voto é no Jude Bellingham, porque ele é jovem. Pô, mas ele é jovem, mano. Ele tem pouco tempo de clube, mas ele, mesmo com isso tudo, ele é considerado uma das lideranças do Borussia Dortmund. Eu tava olhando sobre ele outro dia. Ele é um cara que... É... Ele também joga... Ele é capitão do time. E, pô, mano, ele é um jogador que ele, em campo, ele é bem assim também, cara. Você vê o tempo todo ele comunicando com os companheiros, tentando fazer os caras. E ele é o líder técnico. Existem tipos de liderança também, né? Como liderança técnica, ele é a liderança desse time. Então, mas... E ele eu acho um cara bom, porque, assim, o pessoal tá falando, ah, Benzema. Pô, não vai gastar o Benzema na liderança, pô. Então, ô, gente, mas e se a gente, de repente, pegar o Mignolet? Mas, pô, você tá brincando, o Mignolet? Cara, ele tá fazendo uma temporada bizarra. E o Brux já tá classificado pras oitavas de final. Classificou, inclusive, na última rodada. Muito por conta dele do que vem fazendo. E, assim, é um cara que deu a volta por cima também. Assim, nessa Champions. A parada é nessa, tipo, eu não consigo votar no Mignolet. Pô, assim. Então, mas o que acontece? Mas é porque vai colocar cara importante na liderança, entendeu? Bom, mas veja bem. A gente tem que analisar aqui a liderança do cara. Sim. E não se o cara tá bem pra caralho, né? Senão, sei lá, era o... É, cara. É que tá faltando aí um... Um bolado. Um casimiro, sabe? É. Tá. Tá porra. É, eu tô sabendo. Tá faltando um Joel Carli. Um Chiellini, entendeu? É o voto do Belli. É. Ele não é um cara que... Ele não é um cara que vai faltar em outras... A gente não vai falar assim... Hum, é... Ah, era só a técnica, era só a finalização do Belli. Não é. Tem gente melhor. É um cara que, como o meu outro falou, o cara é jovem e é capitão, pô. Quando isso acontece, porque o cara é líder, ele é brabo. E eu tô com... Não tá. Vai. Pô, vocês ganharam, né? Mas não dá pra votar num cara que... O cara é jovem e é capitão, irmão. Pra você ter... O cara tem 19 anos, não dá pra ele ser a liderança, cara. E a gente tá falando dessa Champions, né? Dessa Champions que a gente tá falando. Dessa Champions. Nessa Champions, contra o Sevilla, por exemplo, o Bellihan bota o jogo debaixo do braço. Chama o jogo pra ele. Mas gol contra o City, né? Bom, tá bom, vai. Pra você ter 19 anos, chegar num time grande, você é brabo. Fala assim... Ganhou, comprei, comprei. Me convenceu, tá bom. Tem que ser, porra. Tá bom, me convenceu. É, mas me convenceu por falta de opção. É, pode ser. É, porque eu não tenho outro brabo. É. Dribble, rapaziada. Cadê Vinícius Júnior? Será que ele... Hum, Neymar, não? Hum... Vamos ver o que tem ali, ó. Dribble e técnica... Não, mas vamos lá. É nessa Champions, né? Pô, nessa Champions é o que o Varas Kelly é pra mim. Pô, eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso mesmo. Nessa Champions, atenção. É verdade, é verdade. Nessa Champions. Não estou dizendo que o Varas Kelly é melhor que o Neymar e que o Vinícius Júnior. Pra deixar bem claro. Ela só diz que Varas Kelly é melhor que Neymar. E diz que Neymar nunca foi isso tudo, amém. É. Ela falou isso. Pô, tem um Rodriguinho ali. O Rodriguinho também me pega legal, né? Eu tô filhado com a Clara. Varas Kelly, Varas Kelly, Varas Kelly. Ah, então vai, né? Onde que Varas Kelly, então? Esse nome é inacreditável, minha rapaziada. Não tem condição. Ô, Vitor Lopes, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu confesso que eu não vi, porque foi o jogo do primeiro horário, quando você narrou o Napoli. Não foi o jogo do primeiro horário? Uhum. Você, como é que era? Ele pegava na bola o tempo todo e falava Varas Kelly? Ou tu, em algum momento, falava alguma abreviação? É, assim, eu não falei com esse top-rack aí da Clara, mas era que Varas Kelly, né? Sim, mas o tempo todo. Tipo, tu nunca entrou uma abreviação. Não, não. Eu não chamei o cara de Kivara, nem de Kelly, né? Era que Varas Kelly mesmo. O Juan Jesus chama ele de Kelly, que é a zagueira do Napoli, no caso. É, tem uma solução. Fica aí, você já... Mas é mais fácil. Esquece o K do início e vai Varas Kelly. Varas Kelly. Ele precisa emitir um... Inclusive, ele jogou os dois jogos que eu fiz no Napoli. Ele é muito bom, cara. É muito bom. Gente, é surreal. Ele tem 21, pô. Acho que ele tem 21. 21 anos. Pô, é absurdo. Cara, tá vendo? É isso que eu fico revoltado. Se um cara desse for grande pra cacete, dá pra ser esse nome, minha rapaziada. Ele tem que fazer um... Emitir um... Uma nota oficial. Mas ao mesmo tempo, se ele for muito grande, o nome vai popularizar e vai ficar normal. Não, mas... Já virou. É pitoresco. É pitoresco o nome. Eu sou muito contra ele. Com certeza, ele mudava pra João e tava certo, né? É isso. Vavá. Vavá. Vavá é bom. Vavá é bom. Vavá é escudo. Vavá é escudo. Pô, cara. Eu tenho uma informação aqui que eu não sei. Vou confirmar agora. Se for, eu vou demorar pra ele. Que? Peraí. Esse é o apelido. O Instagram dele é Kivara7, pô. Se não for carisma... Ele é muito carisma. Ele é muito carisma. O Kivara, inclusive, foi utilizado em outras transmissões, né? Não da TNT, mas assim, em outras transmissões que eu fui entender como é que o pessoal tava chamando. O pessoal chama de Kivara mesmo. E em Nápoles, o pessoal chama ele de... Em Nápoles, o pessoal chama ele de Kivara9. Porra. Tá maluco. Aí os caras tão falando. O absurdo, o absurdo. Muito errado, muito errado. Ah, então vai ser o nosso driblador mesmo, pelo que ele fez nessa primeira fase da... Quer dizer, na fase do grupo da Champions, né? Até agora é na Champions. E aí? Técnica? Técnica. Aí acabou, né? De Bruyne. Lionel? É, pode ser Lionel. Verdade. Gente. Eu botaria o Vilhanel. Eu botaria o Lionel. Gente, eu tô com medo do Neymar ficarei fora desse negócio, hein, gente? Pode ser o Neymar também. Pode ser o Neymar também. Eu tô com medo, viu? Fora que técnica é o mais subjetivo desses aí. Tem vários caras que são extremamente técnicos aí. Mas eu acho que quando fala técnica, é muito um cara que vai deixar o outro na cara do gol. É muito o De Bruyne, cara. Pô, mas então, mas quem que é o... Ah, não tem. O líder de assistências da Champions é o Cancelo, se eu não me engano. Eu vou de Lionel Messi. Eu vou de De Bruyne, se isso resolve aí. Não, então, Neymar e Messi têm o mesmo número de assistências. E aí, rapaz? O Messi tem mais gols. Eu tô dizendo onde eu coloco o Messi, cara. Eu tô pensando na visão 360 inteligente, mas o De Bruyne também cabe muito nessa, mano. Exato. Isso que eu pensei. Por isso que vai para o Messi. E tem que entrar em consenso nessas duas aí, pô. Peço que vão fazer diferença. O famoso voto com inteligência. É. Eu vou de Messi agora. Também vou de Messi. Putz, mano, é foda. Porque, por exemplo... Vai pra quem, Beltrão? O passe que o Messi dá para o Carlos Soler no gol do PSG contra o Maccabi Haifa agora... Pô, é um... É passe de gênio, pô. É passe de quem enxerga o campo além dos outros. E é tão bizarro que até os jogadores do PSG... Tem dois caras do PSG, não sei quem são no lance. Que eles vão na bola achando que o passe é para eles, pô. E o passe não é, porque os caras não sabem onde está o cara que a bola vai, tá ligado? Porque o Messi tá à frente, mano. Ele é muito bizarro na visão também. É muito difícil escolher, pô. Eu, ainda assim, técnico, vou de Messi. Rapaz... Eu vou... Tudo bom. Vamos no Messi na técnica também. Não tá mal escolhido, não, vai. Eu ia de De Bruyne. Mas tá bom. Finalização, rapaziada. Pô, aí tem que ver quem fez mais gol, né? Pô, mas quem então? Quem fez... Ah, a artilharia. Tem um bem mais de besteira aí. Tem um papel de besteira aí. Tá lá. Lewandowski. Pô, não. Sabe? Nenhum dos três. São os três artilheiros. Desculpa, mas o Lewandowski finalizou... Não sei quantas mil vezes. É isso que eu ia falar. Exatamente. É a precisão, entendeu? Não é só... O que que dá mais? O atacante do Barcelona com quatro gols na Champions ou o atacante do... Posso falar o nome? O Bruce com três. Posso falar o nome do crime? Hum. Erling Haaland. É, pois é. E o Benzema? Pô, mas nessa Champions o Haaland é... Não, o Benzema nessa Champions... É, o Benzema tá mal. Eu joguei, eu joguei. É... O Haaland meteu gol de voadora, né? O 0x0, o primeiro 0x0, ele não joga. Ele não joga. E o outro ele é substituído. E é o primeiro jogo que ele não faz gol pôr na Champions. Aí tava no Haaland mesmo, vai. Ele tava com o pé. Ele mete aquele gol de voadora. Teve um outro jogo que ele meteu dois gols também. E nos jogos que ele mete gol, ele sai em todos antes dos vinte do primeiro tempo. Do segundo tempo. Essa informação eu acho que eu meio que chutei. Mas ele sai... Não, não. Mas ele sai meio cedo. O importante é a convicção. Isso. Chutei corretamente. Eu lembro do canal de Highlights, eu lembro. Ela é homem, tem jeito. É, a Haalandinho. Consistência, rapaziada. É... Mohamed não? Não. Putz, não. Pô, não. Não? Não. Ah, tem alguns que cabem. Tem alguns que cabem. Foi o minholê. Sacanagem. Então, veja bem. Por uma questão de que não tem como deixar esse cara fora de um... De uma montagem de um craque. Pô, o Neymar não foi bem em todos os jogos? Sim. Pô, inclusive a temporada dele é absurda, né? É, essa temporada ele tá consistente. Essa temporada ele tá consistente. É, por mais que seja só a fase de grupos da Champions, da Champa... É, mas é o que a gente tá fazendo aqui. Assim, na moral, ano de Copa do Mundo, ano do X, eu não vou deixar o Neymar de fora de nenhuma lista, velho. Isso pesa muito, irmão. Isso pesa muito, irmão. Pô, tá maluco? Pra mim é Neymar consistente pra... Nunca vi o Neymar tão consistente na minha vida. Perfeito. Eu vou votar no Neymar também. E você, Clara? Neymar? Não, Neymar, sim, sim. Aí. Belt também, 4x0. Eu vou no Vini pra não ser de zero. 3x1. Pra não ser unanimidade no Neymar. Porque o Vini merece um bloco. Vini são... 365 inteligentes. Aqui, ó. Ó como é que vem. Ó. Ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ó a visão. Ó como é que é a visão. Aqui, ó. Ó como é que ela vem. Ó, ó. Tô vendo tudo, hein? Tô vendo tudo, hein? Tô vendo tudo, hein, rapaziada? Vai desmaiar. Virou o Anthony, né? Esse cara vou, pô. Cara, tu não tá ligado na quantidade de álcool que tu geriu ontem, não? Como é que tu dá um giro desse, né? Tu tá maluco? Teu corpo tá pedindo arrego já, filho. Tá maluco. Ai, meu Deus do céu. Visão 360 inteligente, vai. Ah, aí não pode ter segredo, né? É, é o Kevin, né? É, a gente colocou essa obrigação de ser o De Bruyne. Exato, né? Tá ligado? Se a gente fez um acordo geral. Pois é, pois é. É o De Bruyne, não vai ter jeito. Pô, mas se bem que o Minho... Ele é goleiro, ele tem a visão, né? Ele vem aqui, ó. Não tem pra ninguém. Ó, lê aí o nosso craque final. Alguém. Como é que ficou? É. É. Liderança de Bellingham. Dribble do Kvara. Técnica do Messi. Finalização do Haaland. Consistência do Neymar. E visão 360 do... Visão 360 inteligente do De Bruyne. É espetacular. E aí, ó, se alguém perguntar que é o melhor jogador da Champions League, até aqui você já pode responder que é o quê? O que a TNT montou com a Nissan na live. Demói. Esse aí é o cara do meu time. É, rapaziada. No meu time também seria titular. Não que seja muito difícil. É, basicamente, se a gente pegar a liderança do Bellingham, drible do Kvara, técnica do Messi, incineração do Haaland, Consistência do Neymar, visão 360 inteligente do De Bruyne, tá um Rodinei, né? Acabei de escrever o lateral rodinindo. Rapaziada, ative a sua atitude. Assim como quem conhece e se apaixona pelo novo Nissan Kik... 2023. Um SUV único pra você expressar a sua individualidade. É por isso que eu vou te dar a dica de novo. Mete a câmera ali pro QR Code que está na sua tela e ele vai te levar pro site da Nissan onde você vai poder agendar o seu test drive, montar o seu Nissan Kik e saber mais sobre esse SUV fantástico. Ficou curioso? Tenho certeza que sim. Então vai, ó. Câmerazinha no QR Code já era. Vambora. É assim, meu irmão. Ficou assim, rapaziada. Tamo junto. Acabou. Sete horas? Pô, loucura, hein? Sim, sete horas. Pontualidade é nosso nome. Praia Rafa. Doze da noite. Que delícia. Que delícia. Tudo que eu queria agora era um frango com cenoura. Era tudo que eu queria agora. Ó, então pra Clarinha poder ter uma noite de sono minimamente agradável, afinal amanhã tem Champions, vamos embora, né? É isso. Vamos embora. É isso.